Olá, estamos iniciando esse diálogo aberto, mais um encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar de um problema que atinge todas as camadas da sociedade atualmente, o consumismo infantil. Cada vez mais as crianças são atraídas pelo consumo e isso vai desde brinquedos, produtos eletrônicos, vestuário, enfim, todas as várias realidades que acontecem na sociedade. Por que isso acontece? Os pais têm consciência desse problema? Até que ponto os pais influenciam nas escolhas dos filhos? A televisão talvez seja o meio que mais influencia nesse consumismo infantil. Só para ter uma ideia de alguns dados, segundo o painel nacional de televisores do Ibope, a criança brasileira, entre 4 e 11 anos, passa em média 4 horas, 50 minutos e 11 segundos por dia em frente da telinha da televisão. Em média, 85,50% das crianças entre 6 e 12 anos assistem TV diariamente. Dessas, veja que cálculo esse, 90% dizem que gostam muito de assistir a programação de televisão e 77% afirmam que ficam o tempo que desejam em frente aos televisores. Então, é um problema sério essa questão do consumismo, até porque a gente sabe que a criança está se formando. Por que existe essa influência tão forte dos meios de comunicação? Como os pais trabalham essa realidade? Como as crianças também podem ser trabalhadas em relação a isso? Por isso, nós convidamos, vamos falar no programa de hoje sobre esse tema e convidamos a psicóloga Flávia Lemos. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação de psicologia da UFBA, da Universidade Federal do Pará. Flávia, bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um tema que é importante, que é um tema de reflexão, mas também de amadurecimento para toda a sociedade. Bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Ok. Você pode participar, assistindo, eu quero agradecer pela participação que vocês têm e pela audiência que vocês dão ao nosso programa. Flávia, como lidar com o consumismo infantil? Bem, o consumismo, não só da criança, mas o consumismo como valor, ele é produzido. Ele é produzido por uma complexidade de situações e de fatores, entre eles os modos de organização do que a gente pode chamar de mídias, das várias mídias. Sobretudo hoje, a televisão, por meio da publicidade dirigida. Uma publicidade, ela não apenas divulga um produto, mas ela produz subjetividades. Ela, cada vez mais, os modos de conduzir a criação das propagandas vai no sentido de articular a publicidade aos estilos de vida. Então, é como a marca, ela tivesse sempre paralela, mas ela não aparecesse tão diretamente. Se você, por exemplo, observa uma propaganda de um tênis Nike. A marca Nike, ela aparece no canto à direita, em canto inferior à direita, pequena. O que aparece na evidência? Aparece um atleta com alta performance, com roupas também da Nike, com tênis Nike. Mas essa marca, ela não aparece como um outdoor. O que aparece mais é essa performance. Então, o que está sendo divulgado é que utilizar aquela marca é ter aquela performance. Certo. Ser uma pessoa realizada, uma pessoa que consegue as coisas. Isso, com determinado corpo, com saúde, que se sobressai publicamente. Então, principalmente a mídia televisiva, ela produz educação em valores. A gente, muitas vezes, a gente fala, ah, precisamos educar em valores. Não, educar sempre é uma educação em valores. Toda prática educativa, ela divulga valores. O que a gente precisa perguntar é quais valores. Então, se a gente pensa com sessões públicas, nos veículos da mídia televisiva, é absurdo o que tem acontecido no nosso país. Por que eu digo no nosso país? Porque em muitos países, a propaganda dirigida à criança, a publicidade dirigida à criança, ela é impedida em vários horários. O que é divulgado também é, há um controle da população sobre, por exemplo, tem países que é proibido propaganda em qualquer horário de álcool. No Brasil, cigarro. É proibido a publicidade de brinquedos industrializados no horário da programação infantil. Ou até que tempo é permitido. Aqui, praticamente, o único controle que nós temos é da classificação indicativa, que tem sido muito questionado por emissoras específicas. Porque tem emissoras, como a TV Nazaré, que está possibilitando esse debate, a TV Brasil. Mas a maior parte das emissoras e também das mídias jornalísticas, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, nós já tentamos colocar matérias para abrir esse debate. Os nossos textos foram impedidos de circular. Então, são poucos espaços de algumas mídias alternativas que têm essa seriedade, essa perspectiva ética de construir uma programação que seja educativa, no sentido de educação para a cidadania, de uma educação para a cooperação, para a reciprocidade, para o respeito. Professora, por que a influência da publicidade é tão grande para a criança? Porque ela se sente tão envolvida com essa publicidade? Para a criança e para o adulto também. Mas mais para a criança, no sentido de que a criança, ela ainda tem poucos mecanismos de lidar com o que chega até ela, no sentido de questionamento, de uma crítica a esses mecanismos. Ela ainda está num processo de aquisição. O adulto também está adquirindo, mas a criança, de uma maneira ainda bem diferente do que o adulto teria. Então, a publicidade, ela sempre está vinculando uma série de valores, está vinculando um lugar social, ela está construindo um lugar social e ela está oferecendo esse lugar com técnicas. Então, a questão é essa. Há técnicas de muita persuasão, de um imperativo. Então, não que ela determine os modos de vida, mas ela incide de uma forma intensiva, sobretudo quando você... Depois bate na mesma tecla tantas vezes. Repete, repete rápido e sempre associando a ideia de felicidade, a ideia de um bem-estar, a ideia de saúde, a ideia de ser melhor ao ter aquele bem, de consumir aquele produto. Então, ela vai o tempo todo incidindo sobre, de uma forma, de certa forma, muito perversa. E aí, se a gente está numa sociedade que tem poucos mecanismos de mediação, desde esses que eu já disse, classificação indicativa é um deles, mas há outros. O Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, ele tem 20 pontos de proposta para um marco regulatório da mídia brasileira. No entanto, a classificação indicativa desses 20 marcos é a única que está em vigor e ainda, com toda uma questão que, a qualquer momento, ela pode cair numa decisão do Tribunal Superior. Então, hoje há uma preocupação do Ministério da Justiça, de uma série de ONGs, de universidades, de conselhos profissionais que trabalham com os direitos da criança e do adolescente em fazer campanhas para que a classificação indicativa não caia e ainda, além de não cair, que a gente institua o marco regulatório nos seus 20 pontos. Isso não quer dizer censura, isso quer dizer que qualquer ação nossa, num plano de cidadania, implica em liberdade de expressão, mas implica também em deveres frente a essa liberdade. E responsabilidade. E responsabilidade frente a essa liberdade. Todos nós temos esse limite que esbarra liberdade do outro. Então, nós defendemos uma liberdade de expressão, sim, mas desde que ela aconteça em parâmetros de direitos humanos. E no caso de direitos da criança e do adolescente, que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem prioridade absoluta na política, tem direito à proteção integral. E aí, além do marco regulatório, que é uma discussão que aconteceu na primeira Conferência Nacional de Comunicação, que é uma pauta do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, que é uma pauta da Associação de Magistrados, que é uma pauta do Conselho Federal de Psicologia. Muitos têm debatido esse problema. Enfim, tem um debate, tem uma campanha que está vigorando. ONGs como a ANDI, Intervozes, Instituto Alana, têm se preocupado. E trazem essas estatísticas dos outros países, onde há uma regulação bem diferente do Brasil, que praticamente não temos nenhum sistema de regulação. Agora, fora isso, nós precisamos de iniciativas paralelas. Não que se excluam, mas paralelas. Por exemplo? Por exemplo, a educação escolarizada, que opere com a mídia como um tema transversal do currículo. Que faça discussão das várias mídias, que faça uma discussão crítica, de como se apropriar do que é divulgado, de como construir com as mídias uma programação para a cidadania, uma programação que eduque para o respeito ao outro, para a reciprocidade, para a solidariedade, para a ética, para uma prudência no consumo. Uma reflexão também das pessoas saberem fazer opções, saberem distinguir bem as coisas. Então, não adianta a gente só culpabilizar os pais, se esses pais também não têm mediação. Então, nós precisamos... A religião, ela pode operar diversas formas de religião, podem operar essa mediação de alertar para o consumismo, de alertar para a questão do acesso, de ter um cuidado com esse acesso à programação. A escola pode alertar para isso e propiciar formas educativas, práticas educativas que levem uma reflexão, que produzam essa educação para uma crítica, para um certo zelo, um cuidado na forma de lidar. Existe uma conscientização em relação a isso? Você sente que, por parte da sociedade civil, por parte dos vários organismos que formam a sociedade, existe um amadurecimento, uma preocupação maior em relação a esse tema? Eu acho que pouco. A gente está falando também de um contexto brasileiro, de uma realidade, de um país em que nós estamos recém saídos de uma ditadura militar, em que qualquer discussão que a gente faça em termos da liberdade de expressão pode, numa democracia frágil como a nossa, democracia com uma cidadania muito fragilizada, ou com uma cidadania extremamente tutelada, a gente tem um paradoxo permanente, um fio da navalha em que a gente tem que agir com cautela quando a gente fala de formas de regulação da liberdade de expressão. Então, acho que esse é um ponto que a gente não pode ignorar. Contudo, isso não quer dizer que a gente não vá criar nenhuma forma de regulação e que as emissoras vão ter a concessão, vão fazer o que quiserem da forma que quiserem, que não vai ter nenhum tipo de ética na produção da publicidade e de como essa publicidade é dirigida. Não só na publicidade, mas na programação do modo geral. Enfim, na programação, na qualidade dessa programação. E aí, isso é muito chamativo, é muito sedutor a forma como o merchandising, a gente não só pensa a publicidade que aparece nos comerciais, mas na merchandising quando ela vem como indireta, ela vem com uma mensagem direta. Então, a gente precisa construir, efetivar, eu penso, a nossa democracia. Efetivar a democracia tem como um efeito em cascata a gente ter uma cultura política em que a gente não aceita uma determinada programação, que se ela vier ao ar, a gente vai boicotar, que nós vamos nos manifestar com cartas, que nós vamos telefonar e dizer que a gente não quer aquela programação. Agir como cidadão. Exato, mas para isso implica a transformação de valores. Não basta dizer que a gente acabou com o regime, porque não era só o regime militar, é uma cultura política autoritária, de pensar direitos como privilégios, de não pensar no bem comum. Então, se a gente não tem esses valores como divulgados, como importantes, pelo contrário, se o que a gente, até na escola, o que muitas vezes a gente tem feito, teve que estudar os alunos como clientes de uma empresa que vêm de uma mercadoria, que é a informação. E vêm de ser a informação de uma forma fragmentada, descontextualizada, sem uma preocupação ética com a formação de um sujeito que não é só um sujeito do conhecimento, que é um ser que aprende a aprender, que aprende a viver, que aprende a conviver com o outro, aprende a trabalhar. Então, são várias dimensões da educação escolarizada. Em relação ao consumismo infantil, nós estávamos falando dessa influência que é forte em relação à criança. O que é que mais chama a atenção da criança nessa propaganda? Que esses meios produtivos... Os desenhos, por exemplo. Você pode notar que a maior parte dos personagens, dos desenhos animados, rapidamente eles passam a ser comercializados em brinquedos, na estampa de roupas, de sapatos, de mochilas, de estojos. Aqueles super-heróis se tornam... Isso. E aí toda criança se identifica com aquele super-herói. E se ela não tem mediação da escola, se ela não tem mediação dos pais, se ela não tem mediação de outros adultos próximos, amigos, padrinhos, madrinhas, se ela não tem mediação de sistemas simbólicos religiosos, se ela não... Praticamente ela está hoje no enclave da casa por uma série também de questões de seguridade, de proteção ou de adultos que também não se preocupam com as crianças, que estão também tão preocupados em trabalhar mais, cada vez mais, para consumir cada vez mais. E a criança passa a ser um peso, um problema, que se você deixar lá na babá eletrônica ou no computador, sem regras, isso não tem problema, e que isso às vezes até é indicado. Então, essa sociedade que a gente está vivendo, extremamente individualista, narcisista, consumista, o consumo, ele tem um lugar, um lugar de suprir uma série de lacunas de várias instituições que nós desacreditamos delas. E que a gente precisa voltar a acreditar no sentido de que essas instituições são mediadoras da nossa educação, são mediadoras da nossa produção como sujeitos críticos. Qual o papel da família, de modo particular, nessa mediação em relação ao consumo? A família é uma das instituições educativas, uma das agências socializadoras. Agora, se ela também não recebeu essa educação crítica, como ela vai operar? Então, ela precisa ter essa informação, ela precisa ter espaços em que ela possa ser educada para ter essa crítica do consumismo, ter essa crítica da programação, essa crítica da publicidade, para que ela também possa educar os filhos nessa perspectiva desse cuidado. Então, a família, se ela tem esse aparato que a gente pode chamar de capital cultural, de determinados valores democratizantes das relações familiares, porque a gente também tem que pensar uma família que tenha como valor a democracia das relações, ela vai se preocupar em instalar algum dispositivo de controle da TV, de controle de computadores, de acessos, esses acessos, os horários dos acessos. Tem dispositivos na televisão que você pode acionar. Mas, primeiro, imagina se você animal sabe usar essa tecnologia. A gente está lidando, muitas vezes, com uma população analfabeta digital, em que a criança sabe muito mais usar um equipamento das novas tecnologias do que os pais. A gente também está lidando com pais que estão sobrecarregados com uma rotina de trabalho precarizado, o subemprego, o emprego informal. Mas é muito complexo, né? Isso, que eles não estão presentes em casa. Alguns, não porque querem consumir mais, precisam trabalhar mais para consumir mais, mas tem famílias que estão ausentes porque realmente estão em jornadas de trabalho, de hiperexploração, com salários lá embaixo, fixos, tendo que bater metas para alinhar algum bônus irrisório que faça alguma diferença mínima no salário ou com vários empregos na informalidade ou no subemprego. A gente vai continuar conversando nesse assunto no próximo bloco, tá certo? Para você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre consumismo infantil. E a nossa convidada é a psicóloga Flávia Lemos. Ela está nos explicando um pouquinho a influência que é forte do consumismo na criança e o papel da família. Nós terminamos o primeiro bloco falando um pouquinho do papel da família, dos pais em relação ao consumismo. Agora, a questão do consumismo infantil é somente um problema de família, da família, vamos dizer assim, fechado, ou é um problema mais amplo? É um problema coletivo, é uma questão coletiva, né? Que envolve a todos nós, implica a todos nós, né? E em várias esferas de termos de aparatos governamentais e não governamentais, da sociedade civil organizada, que precisa ter um... cuidar desse tema. Se a gente pensar, por exemplo, quais são os espaços públicos que nós temos para as crianças brincarem, para os adolescentes brincarem, para que eles não fiquem expostos à TV ou apenas a um passeio, a um lazer no shopping, onde você tem um lazer dirigido para o consumo, né? Que é um lazer bem complicado, você pensa, o que eu vou fazer no shopping? Eu vou comprar, eu vou consumir. Aí, quando a criança cresce, indo só para o shopping e achando que o shopping é um novo templo, é como a televisão fosse uma imagem no altar que substitui outros valores, outras imagens, outros signos de importância, e ela se tornou uma imagem no altar idolatrada, né? E fora ela, um templo que as pessoas mais procuram e vão com uma intensidade, com uma regularidade, é o shopping. Então, substituiu as imagens e o espaço que se tornou... O consumismo se torna sempre presente. Ele é como fosse um deus, né? O consumismo e o shopping é um dos lugares onde se adora esse deus, né? Fora a televisão. Mas aí que a gente precisa pensar também em proposições e alternativas. Então, a gente está pensando, por exemplo, a democratização dos acessos à cidade. Uma criança de bairros mais pauperizados, apesar que não é só criança de bairros pauperizados, tem outras mediações, como eu já falei, mas que alternativas essas crianças, adolescentes, essas famílias têm de passeios que não sejam caros, que sejam acessíveis, né? Desde você pensar um restaurante até pensar as praças públicas com possibilidades de brincar, com brinquedos públicos, quadras poliesportivas abertas, espaço na calçada para andar de bicicleta, espaços nos prédios para brincadeira, extremamente reduzidos. A gente tem, vê bastante em Beném, alguns prédios novos com áreas de lazer, mas ainda tem muito pequena... Muito limitada em relação ao número de... Caríssimos, caríssimos, caríssimos. E aí, se você pensa, tá, eu olho, vejo o quê? Não tenho calçada minimamente nivelada para eu poder, para a criança andar de bicicleta. Então, se você não tem esses espaços, você tem um trânsito extremamente agressivo também, com poucas possibilidades de circulação, você tem dificuldades de acesso no transporte coletivo, você tem uma educação com pouco investimento, com professores com salários extremamente precarizados, impedidos de ter uma formação continuada, impedidos com o seu salário baixíssimo de ter acesso a livros, crianças que têm dificuldade de ter uma biblioteca pública boa, bibliotecas nas escolas públicas, bibliotecas nas escolas particulares. Na maioria das escolas particulares, você vai ver uma biblioteca extremamente limitada, poucos projetos de literatura, escolas trabalhando muito com o sistema apostilado, em uma perspectiva de consumo de informação também. Então, assim, são vários... A facilidade que o computador hoje vai, você pesquisa e encontra tudo pronto, a pessoa não trabalha. É tudo mastigado, é um pouco o McDonald's generalizado, uma sociedade do pastiche, a gente fala de indústria cultural, que é tudo mastigado e pouca possibilidade de exercício crítico, de um pensamento crítico, de exercer valores que possam efetuar... Desenvolver o raciocínio, né? É, então... Agora, esse dado aqui, que crianças entre 4 e 11 anos passam mais de 4, quase 5 horas, vamos dizer, diante da TV, é um dado preocupante, né? Porque com uma série de coisas, com estudo, com... É porque é mais... Eu queria que você comentasse um pouquinho esse fato. É verdade que tem todos esses elementos, mas também a responsabilidade dos pais, dos educadores aí... Não, tem uma omissão de todos nós, né? Nós temos... Tem uma omissão dos responsáveis familiares, tem uma omissão das escolas, tem uma omissão da sociedade civil organizada, tem uma omissão do Estado, tem uma omissão de empresários que poderiam ter uma responsabilidade maior. Então, são várias formas de omissão e como elas são várias juntas, aí, então, o que nós temos? Nós temos aí um dispositivo de dominação intensivo para que a gente consuma, consuma, consuma independente, né? E que todos, inclusive, não só objetos, mas que, inclusive, as pessoas se tornem objetos a serem consumidos também, descartados, nessa sociedade do consumo, nessa sociedade do empresariamento, em que tudo é uma relação de investimento. Até as relações de amizade, relações pessoais, relações de vínculo conjugal, passaram-se da ordem do investimento. Você pergunta, será que vale a pena eu investir nessa relação? Será que vale a pena eu ser amigo de tal pessoa? Que capital relacional eu vou adquirir se eu for amiga de tais pessoas? A rede de amizade se tornou uma rede de network, de indicações de emprego, de promoção no trabalho. Então, é como tudo que... O afeto estivesse sendo comercializado também. Comercializado tudo, quer dizer, todas as relações se tornam comercializadas. Então, se a gente não parar e criticar, interrogar todas essas questões, a gente precisa de dispositivos iniciais, disparar isso, pelo menos, em alguns aspectos, para a gente começar a gerar um efeito cascata de uma preocupação em relação a isso. Então, não é só falar, criança, você está proibida de ficar cinco horas na frente da TV. Toda vez que eu falo para a criança, mesmo para o adulto, não vamos fazer algo. Mas o que vamos fazer, então? Nós precisamos ter possibilidades. Tem uma nova possibilidade, uma opção nova. Não apenas você não vai assistir. Eu digo, você vai para o quarto. Aí, chega no quarto, sei lá, se liga o computador. Mas o computador está lá no quarto? Por que ele está lá no quarto? Tem uma TV em cada quarto? Um computador em cada quarto? Ah, não, então, mas não tem TV, não tem computador, mas tem um outro dispositivo, sei lá, um MP4, aí, então, fica com o fone no ouvido, prejudicando a audição e também recebendo uma série de mensagens que tem uma educação nada crítica, né? Se a gente pensar músicas, por exemplo, que incentivam a violência, ou enfim. É, essas consequências. Isso é, essa, vamos dizer, esse consumismo precoce, esse consumismo infantil, muitas vezes gera consequências sérias. Por exemplo, a obesidade, porque o fato de ficar tantas horas ali sentado ou se alimentando de alguma coisa, a erotização muito precoce, crianças que já querem se tornar adultas antes do tempo, a questão da violência, da banalização da violência, quer dizer, são todas consequências sérias. O uso abusivo de drogas. O uso abusivo de drogas, do álcool, né? Se você perceber, a maior parte da publicidade ligada a álcool ao cigarro, está sempre relacionada a erotização também. Tem uma mulher... É, um teor muito forte. Uma mulher que é um objeto, junto com o álcool, vem aquela mulher, com aquele corpo, como ela fosse ser adquirida. Legal, certo. E que o prazer só acontece na roda de amigos, o prazer na vida só acontece se houver um consumo de álcool, um consumo do sexo pelo sexo, como outro fosse um objeto desse consumo de sexo. Então, você tem uma... Se a gente pensar em indicadores de uso abusivo de álcool no Brasil, são altíssimos. A gente está falando aí de crack, crack, plano crack, epidemias de crack. Isso é um absurdo. A ONU recentemente alertou o Brasil, chamou a atenção do Brasil, advertiu literalmente essa palavra, porque o Brasil está dando um enfoque muito específico ao crack, a ideia da Cracolândia, numa região em São Paulo que tem um interesse comercial ali no centro de São Paulo, interesse imobiliário. Mas a questão muito mais grave no Brasil é do álcool. Só que nós não enfrentamos a indústria do álcool, nós não enfrentamos a indústria do cigarro, nós não enfrentamos a indústria farmacêutica, que também faz propaganda constantemente de remédios e todo mundo tem uma farmácia dentro de casa, como tivesse remédio para tudo. E a televisão se tornou mais uma droga que a gente mal conseguia desligar. Você acorda, a primeira coisa que você liga é a televisão. Tem gente que dorme com a televisão ligada. A gente precisa pensar outras possibilidades de relacionamento, outras possibilidades de vida. Mas primeiro a gente precisa questionar essa que ficou banalizada, naturalizada. A violência. A qualquer momento, a qualquer hora do dia, a programação, as pessoas estão em competição, elas passam por cima das outras. A questão do desenho desanimado. Nós falamos das crianças, falamos do consumismo dessa criança, se ela fica diante da TV, muitas vezes assistindo desenho animado. O desenho animado não causa mal nenhum, não tem problema nenhum. Mas a gente observando esses desenhos animados, vem muito em evidência a questão da violência. A questão da banalização. Então, esse super-herói que é violento, que consegue vencer todo o mal através... E que tem um super-herói, que nós podemos ficar aqui conformados, e que em algum momento vai aparecer esse super-herói e vai nos livrar de todos os males. Isso tira a ideia de responsabilidade coletiva de cada ato. É uma formação de subjetividade pelo desenho. Isso não é gratuito, isso não é inocente, não é ingênuo. Tem uma lógica de sociedade que está sendo divulgada com esses desenhos. Até que ponto isso prejudica na formação da criança, na formação psicológica, na formação do seu desenvolvimento normal como criança? Eu queria que você comentasse um pouquinho isso aqui. Prejudica a todos nós, a criança também, mas prejudica não só em termos assim, não quero entrar num psicologismo patologizante. Certo. É claro que tem incidência, se a gente pensar, por exemplo, a rapidez da televisão, dos comerciais, dos jornais, das notícias, é tudo muito rápido e não aprofunda nada. Então, isso dá um efeito de uma produção de subjetividade superficial, em que tudo é tratado de forma rápida e superficial. E a gente tende, não que a gente é determinado numa relação de um determinismo causal, mas a gente tende a também pensar que a vida é sempre superficial, que tudo é muito banal, que a violência é banal, porque acontece toda hora, a TV mostra toda hora e numa profunda. Então, tem prejuízos psicológicos nesse sentido de desenvolvimento de um raciocínio que não tem foco, que tudo bem, nós temos múltiplos focos, mas que tenha o mínimo de foco para se concentrar numa leitura. Então, as crianças, os adolescentes, não querem ler, não querem ter... acham que é um tempo que está sendo desperdiçado. Desperdiçado. É outra coisa para fazer. Você fica cinco horas na televisão, mas não... Essa questão do ter e do ser, muitas vezes, a criança, talvez isso leve a uma exacerbação do consumismo, leva a pensar que o ter é mais importante, que eu devo obter aquilo, obter aquilo. Muitas vezes os pais ou parentes mais próximos facilitam para deixar a criança feliz e muitas vezes essa cultura do ter, ao invés da cultura do ser, que forma o homem integralmente, muitas vezes deturpa toda a... É, uma cultura do ter e ligada a um certo personalismo. É interessante você ver determinadas, por exemplo, determinadas igrejas que hoje colocam um banner com o rosto de um bispo, alguns programas neopentecostais colocam a figura de um bispo como ele sendo a representação de tudo, daquela religião, daquele rito. Então, aí você entra muitas vezes na igreja e se fala mais de dinheiro do que qualquer outra coisa, de templos que têm que ter um conforto, que eles têm que ser gigantescos e têm que ter uma exuberância e você dá mais dinheiro para isso, mas você dá dinheiro para você ganhar mais dinheiro porque se você fizer isso, você está sendo próspero, uma teologia da prosperidade e uma decadência da teologia da libertação que fazia crítica a tudo isso, uma educação crítica a tudo isso. Aí você vai na escola, a escola está incentivando a competição entre os alunos e colocando a foto do aluno que tirou a nota máxima exposta num pátio, os espaços coletivos da escola super reduzidos, pequenos, corredores estreitos e praticamente só uma direção da escolarização para o vestibular, para o acúmulo de informação que é mais uma forma de consumir, você precisa acumular, acumular e parece que você está em dívida permanente com um acúmulo de informação. Muitas vezes se educa essa vitória, essa conquista e quando existe o fracasso, quando existe... Como uma meritocracia e quem não alcança isso não alcançou porque não quis, é descartado, é um refúgio da nossa sociedade que a gente também não quer ver na cidade, que a gente não quer ver nas ruas. Então, como que a escola poderia trabalhar uma mediação desse processo psicológico também? Certo. De respeito ao outro, de não consumismo. De integração mais do que individualismo. É, de solidariedade, não de que alguém vá com a criança, vá com a lancheira mais cheia que a lancheira do outro, que tenha uma alimentação saudável, que a escola possa mediar a disputa porque quem tem mais tênis, quem tem tênis de qual marca, seja, enfim, a família que chega com tal carro na frente, a escola pode dizer mas isso é papel da família. Também. Mas se a gente pensar o tempo, a quantidade de tempo que a criança passa hoje na escola, é muitas vezes um tempo maior do que com os pais. É sim. E não que vá delegar, mas essas trocas de responsabilidades, elas precisam acontecer. A gente não tem que ficar só delegando, a gente tem que responsabilizar alguém. Quando você tem uma sociedade que ninguém é responsável por nada, essa sociedade então é um domínio de ninguém, a Hannah Arendt tinha uma filósofa política que ela diz que a gente está próximo do terror. Ninguém é responsável por nada, ninguém é culpado por nada. Então, por isso que eu digo, a gente está numa omissão generalizada e a gente precisa sair dessa omissão. Até que ponto? Porque nós estamos falando da educação, vamos ligar a família aos pais. Até que ponto os pais são culpados por esse consumismo nos filhos, já que nosso tema está ligado ao consumismo infantil. Até que ponto os pais? No sentido amplo, a gente sabe que todos esses meios aí, todos esses ambientes são coisas, mas aqueles que lidam nos primeiros anos, com a criança, até que ponto? Qual a responsabilidade deles? O que eles podem fazer para controlar essa situação? São responsáveis também. Os pais também são responsáveis. Os responsáveis pela criança, quem tem a guarda da criança, são responsáveis. Os adultos próximos dessa criança são responsáveis. Os adultos de diversas instituições e da família também, não apenas da família. Agora, hoje há uma situação, tem um sociólogo chamado Balma, ele tem livros muito interessantes, um dos livros se chama Amor Líquido, em que ele faz uma análise de como poucas famílias hoje valorizam ter filhos, muitas não querem ter filhos, acham que o filho é um peso, porque o filho é uma responsabilidade para a vida toda e muitos casais pensam, ah, se não der certo, a gente se separa, vamos ensaiar e tal. Mas filho não, porque filho, se a gente se separar, o filho continua sendo filho, independente do casal, de N contratos, que forem rompidos, o filho é filho, e aí tem uma série de questões de recasamento com filhos e conflitos variados, tensões variadas em função disso e muitos optam por não ter filhos ou ainda tem filhos por uma série de cobranças sociais também, ou porque acham que, enfim, tem uma ideia de que o filho é algo que deve vir com o casamento, mas não tem uma ideia de que uma responsabilidade de que junto com o filho vem essa responsabilidade, e muitos não querem essa responsabilidade por um individualismo, então eu quero ter minha liberdade, eu não quero nenhum impedimento para a minha liberdade, um filho vai ser impedimento, mas muitos não, eu quero ter as duas coisas ao mesmo tempo, é como você quer casar e quer ter uma vida de solteiro ao mesmo tempo. A gente vai aprofundar isso no terceiro bloco. Nós vamos para mais um apoio cultural, retornamos logo em seguida com o Diálogo Aberto falando sobre consumismo infantil. Estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando com a psicóloga Flávia Lemos sobre o consumismo infantil, a responsabilidade da família, da sociedade, da escola, das pessoas que estão se relacionando com essa criança, porque nós estamos, o nosso tema é consumismo infantil, mas a gente sabe que o consumismo influencia todo mundo. E quando a gente fala, Flávia, sobre a questão do consumismo e da influência dos pais, muitas vezes a gente vê isso, essa influência dos pais é grande porque os filhos desde pequenos observam os pais que consomem, consomem, levam, como você dizia no outro bloco, levam para locais assim, para shop centers, situações onde se gasta, se gasta, se obtém, não conseguem voltar para casa sem levar alguma coisa. Isso vai também formando, vamos dizer, essa criança que ainda está crescendo, está amadurecendo, não é verdade? Isso, e diante de uma sociedade que só te reconhece, quando você apresenta essas insígnias das marcas, quando você apresenta as marcas como um valor permanente, fugir disso também é muito difícil, porque você vai cair em uma verdadeira exclusão social, porque você não vai ter reconhecimento em nenhum espaço hoje praticamente, e você tem que aprender a lidar com esse não reconhecimento, e isso não é nada simples. Então, por exemplo, na minha casa mesmo, vou dar alguns exemplos pessoais, eu só compro um tênis por semestre para minha filha à escola, e ela só vai com aquele tênis todos os dias, eu digo a ela, esse é o tênis de ir à escola, mas todos os coleguinhas tiram sarro, e não há nenhuma mediação da escola sobre isso, num projeto político-pedagógico, nos temas transversais que estão propostos lá pelo MEC, de estar trabalhando direitos humanos, estar trabalhando ecologia, meio ambiente, a gente está falando de tudo isso também, está trabalhando ética, uma série de valores, então não tem mediação, ela sofre por isso, ela chega em casa, chega chorando, mãe, porque estão dizendo isso, todo dia tem uma história, porque ela não foi com a saia curta, a erotização, a coleguinha foi com batom, e ela não tem batom, a coleguinha tem mechas, e eu ainda não deixo fazer, mas não é não deixar, explicar, olha, tem um sentido dessas coisas, de proteção, para a sua idade, para esse momento, o que você quer com esse objeto, não é só dizer, você não vai usar esse objeto, mas que programação é essa, você está vendo na TV, vamos conversar com ela, não é também para ver. Eu acho que você tocou em uma tecla aí, fundamental, que é essa questão do diálogo, da abertura desse relacionamento, para poder, não é que a criança hoje aceita, muito facilmente, principalmente pensando no adolescente, não sim, não sim, mas através desse diálogo, quando você está falando de comunicação, você precisa falar da demotracia do tempo, o que eu faço com o meu tempo, o que eu faço com o meu tempo, vai dizer do que eu valoro, do que é importante para a minha vida, o que é mais importante, eu dedico mais tempo, e o que parece menos importante, eu dedico menos tempo, então, se a televisão, você dedica mais tempo para a televisão, outras coisas, você está dedicando menos tempo, isso implica um trabalho, um trabalho sobre você mesmo, um trabalho com o outro, que você se implica, em querer ter, porque isso para você é importante, então, eu de repente gostaria de ir ao clube tomar sol, mas eu vou ao clube, tomo um pouco de sol, mas eu cuido da minha filha, eu brinco com ela naquele clube, eu poderia estar em casa dormindo, ou também vendo televisão no meu quarto, com mais um contato da TV a cabo no meu quarto, enfim, da TV paga, e a criança no outro quarto, com outros dispositivos também pagos, nesse sentido, e sem nenhuma mediação, então, implica que eu deixe de assistir muitas vezes alguma programação, ou pense em uma programação que seja educativa para todos nós, mas isso eu preciso ter um nível de educação, e ter mediações que, da minha própria educação, que me permita ter esse julgamento de valor, e poder fazer, e trabalhar isso, a pensar que eu quero brincar com a minha filha, e que brincar não implica acumular brinquedos, a criança não precisa ter 50 barbies, 50 polis, não sei quantos carrinhos, que ela nunca brincou. Outro aspecto aí que você tocou, que eu acho que é importante frisar, essa questão, muitas vezes, dentro desse consumismo, a criança recebe tanto presente, tanto presente, que não valoriza o presente, quer dizer, se torna uma coisa descartável. Ela nem brinca, tem brinquedos, tem crianças que tem um quarto lotado, tem um quarto só de brinquedo, e nunca brincaram, ninguém brinca com elas, jogos, ninguém brinca com elas, ela fica à mercê da TV, ou de um game, então, isso implica um tempo, propiciar que outras crianças brinquem com os nossos filhos, muitos pais não querem isso, porque acham que vai bagunçar a casa, vai estragar os móveis, vai quebrar alguma coisa, é um trabalho, você se responsabilizar por outra criança, então, se a gente não... Desenvolver a criatividade, fazer a crítica do brinquedo industrializado, da ideia do brinquedo da moda, então, tudo isso, eu estou pensando em uma situação específica da minha filha, então, a gente vai em uma loja, mamãe, eu quero esse brinquedo, e uma boneca de 500 reais, porque, não tem sentido, posso ganhar 7, 8 mil, 10 mil reais, não tem sentido eu comprar um brinquedo de 500 reais, filha, eu vou conversar, não vou dizer, não pode, eu não tenho dinheiro, ou alguns pais podem dizer, não, eu vou te dar, porque você precisa ter esse brinquedo, precisa? Tem uma publicidade dizendo que você precisa, mas qual é o contraponto dessa publicidade, não, não precisa, isso está sendo oferecido com táticas, estratégias de persuasão, mas, precisar, a gente precisa de poucas coisas, a gente precisa de água, comida, se cria necessidades, que depois não são, são secundárias, não é? e aí, então, muitas vezes, os pais ficam seduzidos por isso, e acham que isso é um gesto de afetividade, oferecer aquele brinquedo, não é? Mas eu posso brincar com a criança, assim, e produzir um brinquedo, e o brincar não está ligado ao brinquedo, ao brinquedo industrializado, se você olha a Barbie, ela é uma boneca adulta, então, eu estou dando uma boneca adulta para a criança, estou dizendo, seja assim, você é uma criança, mas não seja criança, seja uma adulta, seja uma adulta com uma Barbie, com corpo, loira, branca, enfim, com aquelas características, e aí, por que 30, 50 Barbies, se é a mesma boneca, então, vamos fazer a roupa da boneca, em vez de comprar uma boneca com, que é igual, apenas tem outra roupa, e assim vai, aí, tá, se você vai nos prédios, quantos pais você vê brincando com as crianças no térreo de um prédio? Muito raro, às vezes não tem nem espaço, ou em casa com algum jogo, sei lá, um dominó, uma dama, um xadrez, ou pula no corda com a criança, elástico, que é uma coisa mais barata, simples, você brincar de elástico, brincar de roda, com outras crianças, e os adultos ensinarem as cantilhas de roda, isso acontece na escola, a gente quase não vê isso acontecendo na escola, as crianças correm, correm no pátio, quase atropelam as outras, os adultos estão ali, parece que anestesiados, e não mediam essas relações. Essa questão da mediação é fundamental, porque muitas vezes hoje a criança, com a série, a sociedade moderna, cria um bocado de necessidade, como nós dizíamos antes, ou então, tem que estudar isso, estudar aquilo, vai para aquela academia, faz não sei o que, uma rotina de adulto, que a criança está consumindo serviços, como a criança pudesse, ela fizesse um uso utilitário da cidade, de consumo de serviços, consumo de bens, então, ela também não é educada para a dimensão política da cidade, de que eu preciso reivindicar direitos, direitos diversos na cidade, que eu quero habitar a cidade, como cidadão nessa cidade, participar da esfera pública, isso não existe, a cidade hoje é um lugar de circulação de bens, e circulação de pessoas para consumir bens. E vai ser um local de encontro. É, isso se perdeu, as pessoas acham que isso é perda de tempo, que elas precisam estar centradas mais na sua carreira, ou quando elas olharem para os outros, tem que ser para consumir mais, para investir mais. Isso é um problema, como é que a gente, agora as pessoas que talvez estejam nos acompanhando, nos assistindo, pensem assim, mas, tá, a problemática é tão difícil, a situação tão difícil, como é que nós podemos fazer, como nós podemos trabalhar, como é que quem está nos acompanhando, pode trabalhar, mesmo em casa, mesmo em situações que notam que a criança já está, vamos dizer, consumista, que já está no nível exacerbado, o que é que esses pais podem fazer, o que é que esses educadores podem fazer para reverter o quadro, para criar esse amadurecimento seguro e uma formação integral nessa criança? Não tem uma receita, né, a gente tem princípios, dicas, né, pistas, né, mas, por exemplo, eu estou trazendo um pouco a dimensão da realidade mais próxima, que é a minha educação com a minha filha, né, então, eu não compro iogurte, ou compro uma vez no mês só, porque se eu comprar 10 tabletes de iogurte, ela vai tomar o iogurte e não vai comer nenhuma fruta, então, eu não vou oferecer 10, eu compro um, para que ela também tenha acesso, mas, apenas um, uma caixa de chocolates, não compro mais, tem famílias que enchem latas de chocolate, de bombom, de balas, de biscoitos industrializados, então, biscoito raramente, eu compro um biscoito de água e chão, e ofereço um pão integral, ofereço frutas, e ela come a fruta como uma sobremesa, mas nós comemos também a fruta como sobremesa, eu não só digo coma e eu não como, como alface e eu não como, então, a gente oferece a possibilidade das verduras, das verduras, é, do, né, senão você entra numa hipocrisia, eu digo, faça isso e eu não faço, ela fala, filha, não, pode ultrapassar o sinal vermelho e ultrapasse, não posso estacionar em fila dupla e eu estaciono, e aí, então, na alimentação, porque tem um consumo da alimentação, de alto teor de gordura, de marcas, de determinados alimentos, da associação dos desenhos infantis com determinados biscoitos, determinados alimentos, como aqueles salgadinhos, cheetos, aqueles salgadinhos que, não sei, né, então, eu não posso comprar essas coisas, esses produtos, eu preciso oferecer outros alimentos, então, isso implica uma rotina de determinados horários, de determinada alimentação, que seja agradável para a criança, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa afetiva, vamos sentar junto, vamos conversar, vamos comer esse alimento juntos, é um tempo também, é, é, aparelhos de tecnologia, por que você disponibilizar TV no quarto? não vamos ter TV no quarto, não vamos ter um rádio, internet no quarto, então, é, cria um, quem pode, né, não necessariamente, você tem um computador, tem vários notebooks na casa, não, tem um computador, coloca um quarto de estudos, ali você tem os livros, você tem um computador, você tem uma estrivaninha para a criança estudar, um local isolado, é, não, televisão deixando uma sala, sei lá, a sala de, a única sala da casa, sei lá, a sala de TV, quando tem, agora, vamos supor que a gente está numa situação que não tem esses vários cômodos, esses vários objetos, tem, mas vai ter o, a lan house, você não vai deixar uma criança ir para a lan house sozinha, aí, né, sem saber, mas, ah, eu vou dizer, não vai para a lan house e faça o quê? Então, vamos brincar, não tem, ah, não tem o brinquedo, mas é legal pular corda, eu não preciso de 500 brinquedos para brincar, para ser legal brincar, eu tenho amigos para brincar, ah, não tem uma bola, mas eu invento uma bola, vamos criar uma bola, vamos, vamos, é, costurar uma boneca, não preciso daquela boneca de 500, de mil reais, né, eu não preciso de uma calça daquela marca, né, tem outras roupas, né, e por que, por que a criança, por que eu vou comprar um sapato de salto para uma criança pequena, por que eu vou pagar uma mecha no salão para uma criança pequena, então os pais, a gente pode começar a pensar o sentido de tudo isso, o que a gente quer com isso, né, que mundo é esse que a gente quer construir, quando a gente, né, não cuida de, dessas várias situações, então os jogos, né, vamos, olha, vamos parar de ver TV agora, mas eu tenho que oferecer alguma coisa, eu vou contar, vamos contar uma história, agora conta para mim, vamos brincar com essa história, vamos jogar, sei lá, vamos jogar dama, vamos desenhar, quer dizer, os pais devem perder tempo, vamos dizer assim, entre aspas, com os filhos para criar esse relacionamento, para poder, né, educá-los intercalmente, entre si, inclusive, porque às vezes você tem adultos, né, que estão juntos no mesmo espaço, mas não estão juntos, estão na frente da TV, ou cada um não cômodo com a sua TV, né, e não tem o mínimo diálogo, eles estão dentro da mesma casa, então às vezes a gente está pensando muito no abandono fora da casa, mas existem mais abandono dentro da casa do que fora da casa, é verdade, independente de classe social, de escolaridade, isso acontece, e porque isso se tornou um valor, o individualismo, o consumismo se tornou um valor, e fortíssimo, mas tem que começar a questionar por algum lugar, e exigir que isso seja uma responsabilidade pública, uma responsabilidade do Estado também, porque os nossos impostos financiam, né, os meios, muitos meios de comunicação, então a gente precisa reivindicar que eles nos dêem retorno, né, em termos de divulgação de cidadania, de valores democráticos, então tem que começar em casa também, tem que também reivindicar que aconteça na escola, que aconteça na responsabilidade dos empresários, que aconteça pelo Estado, pela sociedade civil organizada. Quer dizer, todos somos responsáveis de trabalhar isso, né, a família, a escola, a sociedade, os meios de comunicação, quer dizer, todos aqueles têm uma responsabilidade muito grande. Programas como esse são importantes, porque a gente está possibilitando uma discussão, que poucos programas possibilitam, e oferecendo, né, não uma receita para a família, para a escola, enfim, mas trazendo um debate, para disparar uma crítica inicial, né, que é uma alerta, para que as pessoas comecem a pensar sobre isso, porque a gente reclama da violência, né, do índice de aumento de assaltos nas ruas, mas a gente não percebe que, a gente também banaliza a violência, porque muitos assaltam para ter determinados objetos, porque a gente só reconhece aquelas pessoas, se elas tiverem aqueles objetos. Obrigada por ter determinados objetos. É bastante coisa. É bastante coisa, eu acho que teria, quem sabe, outras oportunidades, mas nosso programa, o nosso tempo chegou. Obrigada pela disposição. Agradeço, né, Eu também agradeço muito. Tenho certeza que o nosso telespectador, você que nos acompanhou, gostou do programa, porque serve também como reflexão, todos nós somos responsáveis, está acontecendo esse consumismo desenfreado, o que a gente pode fazer? Tem que começar, como dizia a nossa convidada, Flávia, no nosso ambiente, em casa, com o exemplo, os pais, os adultos, dando exemplo, para que as crianças, os filhos, ou as crianças, de modo geral, isso na escola, na família, vejam e digam, olha, é por aí. Ou também, muitas vezes, é educar o difícil, não facilitar a vida, no sentido de tudo que a criança queira, enfim, eu acho que esse programa serviu como reflexão. Eu agradeço mais uma vez, a professora, desejo um bom trabalho para ela. Obrigada. E agradeço a você pela audiência e pelo acompanhamento que você tem com a nossa TV Nazaré e com o Diálogo Aberto. Até o próximo programa, até a próxima oportunidade. Obrigada. Quem sabe... e com o Diálogo Aberto. 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 E com o Diálogo Aberto.